Eu amo quem me ama E esqueci quem não me quis Mostra pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero esse sentimento Guardar ordem nem racor Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Da vida não levo nada Pra quem tão me ver assim Desejando mal pra outro Querendo ver o seu rim Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Eu amo quem me ama E esqueci quem não me quis Mostra pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero esse sentimento Guardar ordem nem racor Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Na vida não levo Na vida não levo nada Quer ver meu bem Quer ver meu bem Eita que eu desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem Nos abençoe E vamos seguir em frente Que eu venho seguir Aham! Jamais! João 759-9972-4971-Ronaldo Santos